Fala pessoal, beleza? Então, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou tentar fazer uma experiência aqui. Eu não sei bem o que eu quero passar para vocês com esse vídeo de hoje. Mas eu vou fazer uma sessão na tatuagem do meu brother Joaquim, que está aqui com a gente. Com o auxílio do meu cameraman, Isaac. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a tatuagem é essa daqui. É a tatuagem da Coruja. Vocês já devem ter visto no Instagram. Já faz um tempo que a gente começou. Então, quando terminar, eu ainda vou refazer esses traços aqui para eles ficarem mais contrastados, ficarem mais pretos. Na época eu usei um preto linha normal. E vou refazê-los após terminar a tatuagem com o Extreme Liner da Everlast. Que é um preto bem pretão mesmo. Vai ficar muito da hora. Beleza? Bom, para fazer a sessão de hoje, eu vou usar as cores. Vou mostrar aqui para vocês. O amarelo real, marrom escuro. O vermelho, old school. Sendo que o amarelo real é da Electric Ink. O marrom escuro é da Electric Ink. O vermelho, old school é da Electric Ink, mas só que é Everlast. E o preto, Extreme Liner. Para fazer algumas sombras, alguma coisa que for preciso. Beleza? Aqui nesses quatro batoques aqui, nesse batoque de quatro lugares aqui, né? Eu já fiz aquela diluição de dois, quatro, seis e preto puro. Conforme eu ensino no vídeo. E a máquina, eu vou usar a minha máquina Bulldog Shader. Do Paulo Fernando, que é uma máquina bastante confiável. Já fiz vídeos aí sobre ela. E vamos que vamos. Beleza? Aqui está a minha referência. Do desenho aqui que eu vou usar. E é isso aí. Simbora. Bom, então eu vou começar com um tom de amarelo real. Baixar um pouquinho a voltagem aqui. Ó, estou usando oito volts. De acordo com a nossa referência, vamos começar os trabalhos. Deixa eu só diminuir um pouquinho a agulha. A agulha aqui, pessoal, é um milímetro, um milímetro e meio no máximo para fora. Trabalhando sempre com a inclinação aqui de uns quarenta e cinco graus, mais ou menos. Começou a pigmentar. Beleza já. Aqui eu vou fazer uma base com o amarelo real e depois eu venho colocando os tons que eu preciso. A bundoga é uma máquina que pigmenta muito bem. Aqui, ó, se tiver que passar o amarelo por cima do preto ou de alguma sombra, não tem problema, tá? Pode passar sem problema. Isso não atrapalha, não. A regra é o seguinte, é que cor clara nunca vai estampar uma cor escura, tá? Mesmo que na hora ela se sobreponha, mas ela vai sumir com o tempo. Pode ficar filmando isso aqui. Trabalhar com cor clara é essa bagunça aqui mesmo, né? Quando você limpa, né? Aí ela fica. Ó, tá vendo? Eu deixei esse brilhozinho aqui, que na referência tem, né? Então a área é negativa, que não vai ter tinta. E aqui embaixo ela tá toda com o amarelo real. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma outra camada usando um pouquinho de marrom. Pode filmar aqui, Zé. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá com o amarelo, eu vou encostar no marrom. Ó, misturei na própria ponta da biqueira. E agora eu vou dar uns detalhes sutis aqui de marrom. A coisa é pouca mesmo, mas você só... Tá vendo? Ele não chegou a ficar marrom. Ele deu só uma escurecidinha no amarelo. É detalhezinho assim, quase que imperceptível, mas... E faz diferença. Nessa parte de baixo aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento com o vermelho. Ó, a biqueira tá... Tá com um pouco de amarelo, um pouco de marrom. E eu vou... Fazer a mesma coisa aqui no vermelho. Ó, tá vendo que tem essa área aqui de vermelho? Eu vou estendê-la um pouquinho pra cá, ó. Conforme a referência. Mas bem sutil mesmo. Vou com um pouquinho mais de vermelho. Mostra aí. Quando... Daqui mais ou menos alguns minutos, a gente vai ver que vai... Que vai ressaltar bem esse efeito que eu falei. Bom, aqui na parte de cima eu vou usar... O amarelo real com um pouquinho de marrom misturado na própria biqueira. E aí tem umas áreas de brilho, se... Caso você for fazer e quiser achar mais fácil marcar, Você pode... Marcar os brilhos. Ó, fica uma marcaçãozinha bem sutil. E fica... Fácil de trabalhar. Ó. A Bulldog é uma máquina que pigmenta muito rápido. É... Aqui vocês podem ver que eu estou trabalhando com cor... Com cor clara. E ela está... Pegando praticamente de primeira. Ó. Ó. Trabalhar com cor clara é... É sempre essa bagunça aqui mesmo. A gente vai limpando e vai espalhando. Mas é totalmente normal. Ó. 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 Normalmente eu não fico limpando assim com tanta frequência não, mas... Pra vocês verem melhor aí. É... É por enquanto a cor ela ainda está um pouco mascarada. Porque tem uns sangramentos insuperficial e tal. Mas daqui a pouquinho ela... Ela já vem na... Na cor que vai ficar. Vou dar mais uma escurecidinha aqui embaixo. Vamos passar agora aqui pra... Pode pôr a perna reta agora. Não reta assim. Isso. Vamos fazer a pata dela. Pode ser aqui. Essa parte de cima mesmo. Bom, essa pata aqui agora ela já está semi-pronta. Que eu já fiz essa parte. Mas eu vou fazer esse pedaço aqui agora, ó. Que usa uma mistura aí de... De vermelho ou de escuro. Que é o que eu vou usar aqui com o... O amarelo real. Mais uma vez eu estou misturando na própria biqueira. Vou dar tipo uma alaranjada. E depois eu vou usar o vermelho puro. Só pra... Pra criar um degradê. Interessante que sombra... Sombra em tons de cinza. A gente começa... Sempre pelo som mais claro. E aí as pessoas me perguntam se com o... O colorido... É... Se começar com o mais claro. Se a cor escura vai manchar. A cor clara. Não mancha não, viu? Pode ficar tranquilo aí. É claro que a gente tem que trabalhar com o mínimo de... De cuidado, né? Pra estar isolando sempre as cores com vaselina. Aqui. Eu já dei uma base aqui do... Vermelho com amarelo. Deu um laranja. E agora eu vou usar o vermelho puro. Pra criar um... Um degradê aqui em cima. Como que faz pra... A cor clara não ser manchada pela escura. Passa vaselina. Pra criar uma camada isolante. E depois você vem com a cor... Escura. Tá vendo? Aí é claro que no final eu vou vir... Jogando alguns brancos, né? Pra criar um brilho. Então, pessoal. Agora vamos fazer essa outra pata aqui, ó. Pra... Vai ser mais ou menos a mesma... Cor dessa daqui, né? A gente vai usar o... Vermelho old school e o amarelo... Real de novo. Então, o que que eu vou fazer? Como na referência... Ela é um pouquinho mais clara. Eu vou dar só uma... Uma encostada aqui no vermelho. Ligo a máquina e depois venho no... Amarelo e pego bastante, ó. Ó. Não sei se vai dar pra ver, mas... Deu um... Tipo um laranja bem clarinho, né? E é a base que eu vou usar. Se precisar, depois eu escureço. Vamos lá. O pessoal pergunta muito sobre a movimentação da máquina. Na verdade, vai depender muito da posição que você tiver, né? Então, ó. Vamos começar aqui... Com esse dedo do meio. Ó. Lembrando de sempre manter a mão leve. Porque quem pigmenta é a máquina. Não é o peso da mão. Presto bastante atenção nos movimentos que eu faço. Já tá pigmentando. Vou fazer mais um pouquinho da mistura. Agora eu vou carregar um pouco mais do vermelho. Vou criar aqui um... Os gradientes aqui nessa... Fazendo como pegar o fato. Aí, claro que no final do... Do trabalho eu vou jogar uns brancos. Não sei se vai ser nessa sessão ainda, mas... Vou colocar um monte de branco aqui pra dar um... Um destaque. Talvez no final dessa sessão eu faça só pra vocês verem como que é a diferença. Bom, esse outro dedo aqui, ele usa mais pão de amarelo e vermelho. Então, eu vou lavar a biqueira. Eu vou fazer uma base com amarelo. O amarelo puro. Ó. Tem dois batoques de amarelo aqui. Eu vou usar esse puro. Aí eu vou fazer uma... Uma base aqui primeiro. Ó. Uma movimentação. Mão bem leve. Espero que dê pra vocês perceberem bem aí como que é o movimento que eu faço aqui pra... Pra eu fazer a pigmentação. Ó. O amarelo já... Já tá bem... Bem pego aí. Então, agora eu vou fazer a... A parte do vermelho. O amarelo tá bem pego. O amarelo tá bem pigmentado, né? Vou pegar o vermelho puro. Vou fazer aquele esquema que eu falei de isolar com a vaselina. E aí vou criar o... O gradiente aqui de vermelho agora. Pode usar movimentos rápidos. Pra espalhar bem a tinta. Ó. Não sei se dá pra perceber. Já começou a criar o... Gradiente. Vamos lá. Mais uma vez, ó. Movimentos rápidos. Já tá quase do jeito que eu preciso. Vou só dar mais uma escurecidinha. É... O vermelho, ele acabou se sobrepondo um pouquinho no amarelo. Mas isso aí é só o... Um efeito momentâneo. Ele vai... Ele vai... É... Destacar bem o amarelo. Quando a gente for limpando aqui. Aqui, pessoal. Essa mariposa aqui... É... Como já faz bastante tempo que a gente começou a tatuar. Ela tá um pouco clara. Mas aí eu já dei uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Pra dar mais contraste. Já... Já fiz aqui em cima, aqui embaixo. E aí eu... Decidi filmar aqui pra vocês verem como que... São os movimentos. Aí, às vezes, é complicado. Assim, você... Mas vamos lá. Aqui, ó. Essa voltinha. Eu tô usando a Magno de 15, né? Ó. É só o cantinho dela, ó. Ó. Tá vendo? Já deu o contraste que eu preciso. Vou fazer essa outra. E aí, o que que acontece? Você tem que ir se posicionando... De acordo com a necessidade. Ela também já deu o contraste que eu preciso. A Bulldog é uma máquina que pigmenta demais, né? Tem que... Às vezes, tem que ter que tomar cuidado com ela. Beleza. Eu tô dando... Vamos dizer assim, um tapa geral aqui pra... Eu vou pintar ela agora. E aí, senão ela vai ficar muito apagada. De toda forma, eu poderia fazer isso aqui depois também. Não precisava ser exatamente agora. Eu poderia pintar e numa próxima sessão, né? Dar um tapa. Mas aí, eu resolvi fazer agora pra mostrar pra vocês. É mais essa questão de movimento mesmo, né? Cantinho, tá vendo? A agulha é larga. Se você for olhar aqui, ó. Ela é bem larga. Mas você trabalha com cantinho, né? Ó. Vai trabalhando com cantinho e... Você consegue o resultado que você quer. A mariposa, o que que vai acontecer? Ela tem tons de amarelo e de vermelho. E um pouco de marrom. O que que eu tive que fazer? Eu acrescentei um batoque branco aqui pra mim fazer a base. Eu vou usar o branco aqui primeiro, né? E dar uma mergulhada aqui nesse amarelo. Ó. Exatamente esse tom de... Esse tom de amarelo que eu vou precisar. E aí, eu vou dar uma base... Na borboleta não. Na mariposa, né? Borboleta não vai... De encontrar luz. As mariposas vão. Notaram aí como que o barulho da máquina mudou? O pigmento branco, ele tem essa característica. Ele meio que freia a máquina. Se caso não estiver pigmentando, o que não é o caso aqui, você pode... aumentar um pouco a voltagem da máquina. Mas aí pigmentou bacana, né? Eu vou fazer uma outra... Vou... Reabastecer minha mistura aqui. Mas é isso aí. Se frear muito a máquina, é só aumentar a voltagem. E como eu tô usando uma... A Magno de 15, eu tô usando 8 volts aqui. A vantagem de trabalhar com camadas de tinta é que você já vai preparando o terreno, no caso aqui é a pele, para poder receber com mais facilidade os outros tons. Os poros já vão estar assim, digamos, abertos, né? Para receber. Então agora eu vou começar a trabalhar com o meu tom de vermelho, mas assim, quase que um laranja. Aí com a biqueira do jeito que tá aqui, ó, eu nem vou lavar ela, eu já vou direto no vermelho. Ó, já deu um... E aí seguindo a referência, eu vou trabalhando aqui. E aí pega muito fácil. E aí pega muito fácil. E aí 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 Aqui na parte de baixo O vermelho, de acordo com a referência Ele tem que ser mais clarinho Então eu carreguei mais no amarelo Tá vendo? Ele é mais uma transparência E por último Eu vou só reforçar uma sombra aqui Pra não usar o preto puro Ou um sumi Com a biqueira do jeito que estava aqui Com aquela mistura que eu já tinha feito Eu só encosto ali no sumi de quatro gotas E aí eu Crio com uma sombrinha bem Bem sutil Bom, aí agora a borboleta ainda precisa de branco Eu não ia usar o branco agora não, mas Eu já vou Meio que finalizar Pra gente já ver o resultado O pessoal tem muita dúvida De como que pigmenta o branco Com calma Mas bastante calma Esse branco aqui eu já dei uma diluídazinha nele Uma coisa importante Em relação ao branco É que ele é uma cor que engana Às vezes você acha que ele não pegou E ele já pegou Só que ele vem aparecendo aos poucos Aí é o erro que muitos cometem Que é De ir aplicando ele até machucar a pele toda E aí sim Ó, o barulho da máquina mudou Tá pigmentando Eu vou limpar aqui de novo Não sei se dá pra ver Mas já Já pigmentou A parte de baixo aqui ainda tem que Pronto, resolvido o problema Pronto, resolvido o problema Aqui eu tô criando Um brilho na pontinha das asas Aqui pra Branco é essa cor maravilhosa Que faz essa bagunça louca aqui O pessoal pergunta quantas vezes pode passar No mesmo lugar A questão na verdade não é nem quantas vezes Pode se passar no mesmo lugar A questão é o seguinte É manter a mão leve E poder fazer Passar várias vezes sem machucar a pele Bom, aqui pra mim já tá bom Pessoal, não tenha dó de material Não tenha dó de tinta Não tenha dó de biqueira De papel toalha Use sempre o que for preciso Pra poder fazer a tatuagem aí Com a melhor qualidade possível Ó, aqui embaixo Ele tem um branquinho que sobrepôs um pouco o preto Pode até dar a impressão Que vai ficar assim Que vai tirar, vamos dizer assim A nitidez desse local aqui Mas daqui a pouco Esse branco já não vai tá tão sobreposto Em cima desse preto aqui, entendeu? E vai prevalecer o preto Tá isso aí, tá? Tá aí pronta a mariposa, né? E vamos lá Bom, pessoal Já que eu tô com o branco aqui Eu já vou Começar a espalhar uns brilhos aqui Aqui eu não quero que o branco Fique chapadão, não É só mais um Um detalhezinho mesmo Só mesmo Um branco sutil aí Por enquanto ele não apareceu bem não Porque ainda tem umas Uma vermelhidão aqui Da pele Mas ele é bem sutil mesmo Assim, eu não quero que ele fique bem Estridente, não Porque Pode ficar meio artificial Já aqui Eu vou deixar ele mais forte Tá vendo? Pra ficar bem Destacado Tem alguns lugares aqui Na pata da coruja Também que eu vou Dar uns brilhos aqui Pra... Eu vou jogar um branco por cima do amarelo O branco não vai aparecer Mas ele vai dar um brilhozinho no amarelo Vou limpar aqui pra vocês verem Como que é o efeito Não sei se vai dar pra ver Mas... Bom, então é isso aí Eu vou jogando uns brancos aqui E aí eu... Talvez eu acelero a gravação Porque também vai ficar muito repetitivo Não sei se vai dar um brilhozinho 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 Minha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E isso aí, na próxima sessão a gente vê o que faz mais aí Tá bom? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí de visitar também as redes sociais do meu amigo aqui O JR Vasques, nosso amigo Júnior É pra vocês verem lá o trabalho de fotografia dele Tem umas fotografias bem diferentes lá Se bobear até eu, tô lá no meio das fotos dele lá E vocês vão... Já acessa a foto que tem eu lá no perfil do Joaquim lá e já comenta, né? Você sabe que o rapaz aqui é modelo, né? Então dá uma foto bacana E é isso aí, ó Não esqueça de sapecar um like aqui embaixo Tá ok? Se você ainda não for inscrito Se inscreva pra receber sempre as novidades quentinhas Assim que saírem Beleza? E aí, se você gostou desse vídeo Deixa aí nos comentários Se você acha que eu devo fazer mais vídeos desse jeito Ou se gostou ou se não gostou Beleza? É isso aí galera Valeu demais Até a próxima